Quanto é a hora, eu não pago não Quando vai embora, não esqueço não Quando perco a hora, não estresse não Eu sei que lá fora, não te encontra não Quanto vale o teu show, meu amor? Quanto vale amar você, sem saber? Quanto é o colo, e o pouco de paixão? Se é do teu jeito, não entendo não Quanto vale os cacos que estão pelo chão? Se é teu defeito, não importa não Quanto vale o teu show, meu amor? Quanto vale amar você, sem saber? Quanto vale o seu amor, sem calor? Quanto vale o teu show, meu amor? Eu não tenho flores pra te dar Eu não tenho flores pra te dar Não, não Quanto vale o teu show, meu amor? Quanto vale amar você, sem saber? Quanto vale o teu amor, sem calor? Quanto vale o teu amor, sem calor? Quanto vale pra você, me perder? Me perder 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 Amém.